Você tem estraído? Não dá mão nem lente Tem que ficar vendo isso demais E aí? Ooooooooooo E aí? 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 O que é isso? Ah, 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 ah. Hey, oh, ah, ah. Stop it, stop you too. Let's just go to this market. I can't wait to buy all these things. Wow. That is, that is jorbit. ELEASE! ELEASE! ELEASE, 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 ELEASE! ELEASE, ELEASE. ELEASE! ELEASE! O que é o que é? O que é? O que é? Oh, my God! Eu preciso de você. O que é? O que é? O que é? Não tem na frente agora Eu deveria falar o que é? Sim, sim! Eu vou deixar você aqui. Eu vou deixar você aqui. Eu vou deixar você aqui. não O que é isso? não estou com meu dinheiro Mas eu não sou o que a gente trabalha para você Deus notório você Deixa eu posso livrarê-me Se não considere você engagements Eduem umaーん Só s求me Estoura Meus Você não tem다가 O que é que você está fazendo? O 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 que você está fazendo? Olha, olha, olha. O que você está fazendo? É assim que Laurent Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mope! Mope! Mope!